É isso aí gente, estamos de volta, bem rapidinho. Olha, aquele teresopolitano que eu falei, que é o cara diferenciado, que recebe bem nossos turistas, sempre inventando alguma coisa diferente para a gente, está aqui do meu lado. É a Mauri Júnior, mas o pessoal chama de Zinho, melhor chamar de Zinho, o que tu acha? Zinho PCN, né? Zinho PCN é melhor, o cara tem nome artístico e tudo. É veterano da televisão, já trabalha com isso há muito tempo, mas hoje a gente vai conhecer um pouco de um projeto que Zinho está tocando lá no seu espaço, é o Centro Cultural que está saindo aí, está quase pronto, na verdade, está inclusive aberto a parcerias de quem quiser estar junto nesse projeto, quem quiser abraçar esse projeto, é um projeto super bacana. mas antes da gente falar desse projeto, vamos falar um pouco das tuas motivações. Eu sei que eu sempre acompanhei a tua trajetória, você sabe disso, é um cara que eu admiro para caramba, está sempre criando alguma coisa diferente para a gente, tem aquele espaço maravilhoso lá, já passei lá correndo, já passei lá com amigos, já passei de carro e a gente sempre tem aquela percepção de que é um espaço feito para receber bem as pessoas, para que as pessoas se sintam bem recebidas e ao longo desse tempo todo, já inventou um monte de coisa, já inventou radar fake para o povo parar de correr, esse cara está sempre inventando alguma coisa positiva para a nossa sociedade, que mostra um pouco que você é um daqueles teresopolitanos que se preocupa com a realidade do teu município. Eu acho que isso que é bacana, acho que é a motivação de todas essas maluquices que você já inventou até hoje, é fazer com que a nossa cidade realmente receba bem as pessoas e seja mais segura, não é isso? Com certeza, primeiramente bom dia a todos que estão assistindo a gente, bom dia ao Anderson e toda a Diário TV, agradecer mais uma oportunidade de estar aqui com vocês, poder expor algumas ideias, como você falou, inovadoras, meio malucas às vezes, mas com cunho reto, um cunho realmente legítimo. A gente veio falar basicamente hoje sobre o Centro Cultural do Aloha e o Instituto Maurício Júnior e Caçadores de Dons, é um nome meio de filme aí, mas... Caçador de Dons, vocês já imaginam que vem por aí, né? Vocês já imaginam que vem por aí. É, é aquela história, né? Tem um espaço, tem a minha loja na entrada da cidade, como você falou, que como prioridade é receber o turista e também tratar bem o teresopolitano. Eu, como teresopolitano de alma e nascido aqui, enfim, meu pai com uma história também de artesão, uma história relacionada também com a Copa do Mundo, que é uma coisa também que é legal, eu quero trazer para o Instituto, tem fotos, tem ingressos da época, ele foi de 70 a 86 em todas as Copas. É o primeiro teresopolitano a ir à Copa e fez uma promessa na época, na década de 70, que vocês vão me ver lá e colorido, que foi a primeira Copa, né? Verdade, a primeira Copa transmitida em cores. Vocês vão me ver lá ao vivo e a cores e ele invadiu o campo junto com o Pelé, porque vai ter essa história lá no Centro Cultural e no Instituto também para mostrar para vocês. que legal, né? O Maurício tem uma história muito bacana, né? Quem não se recorda daquele olhar que perseguia o motorista na famosa curva ali? Quem não tem essa memória? Aliás, é uma memória afetiva, né, cara? Eu acho que todo teresopolitano tem essa coisa da fachada da loja do Maurício, né? Acompanhando ali no olhar conforme você ia fazendo a curva, aquilo é sensacional, né? Maurício da Corações, clássico. E agora lá no Suburba também tenho lá, difundindo a história do entalhe, né? Feito a mão até meio humildemente falando aqui depois da entrevista do nosso amigo da Alter Data, falando sobre a tecnologia e eu quero levar... É tecnologia, cara. O entalhe, na maneira, é uma arte tecnológica, sem dúvida, com certeza. Exato. Eu quero levar lá também para as crianças, né, cara? Essa ideia, pegando o cunho aí da entrevista anterior, né? Com ele e você, e levar também a tecnologia, mas também a arte manual. Que eu acho que vai chegar uma hora, uma encruzilhada lá na frente que vai fazer toda a diferença o jovem que tiver essa capacidade, exatamente. Agora, você falando isso, eu me recordo de... Eu citei na entrevista com o Christian a questão do Vale do Silício. E lá no Vale do Silício, há um tempo atrás, muitas empresas apostaram mesmo, de verdade, em cursos de trabalhos manuais. Porque a galera conhecia tantas as ferramentas, sabiam de tudo de programação, né, de desenvolvimento. Eram feras na criação. Mas e o processo criativo? É só ferramenta? Não, né? O processo criativo é muito mais do que isso. E aí, uma série de empresas, de grandes empresas lá, gastaram milhões de dólares para desenvolver a área criativa das pessoas. Que é exatamente isso que você está falando, né? Sem a... Com a ferramenta apenas, sem o processo criativo desenvolvido, ela é só mais uma ferramenta, né? Não tem jeito. A pessoa tem que ter inspiração, a criança tem que ter inspiração, tem que ter vontade de criar. E criar, gente, não tem jeito, né? Tem que ter essa coisa do envolvimento, tem que ter o manual, né? Tanto que essas empresas lá são todas criadas de forma muito lúdica, né? Os espaços são meio como o Aloha, né? São todos bem lúdicos, espaços coloridos, criativos, diferentes. Porque tem que ser assim, né? Tem que inspirar a criatividade. Eu acho que isso é a grande pegada do Teocentro Cultural, né? Inspirar essa criatividade. Exatamente. A história do Instituto Maurício Júnior, Caçadores de Dons, não é... Poxa, Dons é religião? Não. Sabe, é uma coisa... Lógico que também tem. Claro. Com certeza. Católico, uma coisa assim. E ecumênico também, né? Eu acho que o ecumenismo hoje em dia é um dom. Claro. Não é você falar de todas as religiões, não é tão simples assim. Você às vezes acaba até afastando, né? E virando uma discussão. E cria barreiras, né? Exatamente. Então, assim, é pra criar... É pra descobrir novos dons. Pode ser na música, pode ser no jornalismo, pode ser no Itali, pode ser... No skate, no esporte, né? Que eu sou formado em Educação Física. Pela Unopar também, né? Que é uma empresa que trouxe essa oportunidade ao Terezopolitano. Sem dúvida. De estar se formando em Educação Física e, pô, até recente. Tem cinco anos isso. Até cinco anos atrás, tinha que ir pra Friburgo, Petrópolis, Rio de Janeiro. Tinha que viajar um caso. Tinha que viajar. E Terezópolis é um celeiro de campeões, né? Verdade. Ligado ao esporte. Então, assim, também tem essa pegada. E o Centro Cultural do Aorra, é assim, hoje ele está até bonitinho. Vocês vão ver nas fotos aí. Vamos colocar umas fotos aí, Rodrigo, por favor, pra gente mostrar a galera. Que é legal pra ele ir falando em cima, né? Como é que tá o centro, né? Aí, no caso, é o meu pai, né? Aí você já é no Instituto, lá na minha loja. Tem ele italiano ali. Foi até o Andrezinho que fez na época. Legal, legal. Pela cobertura, que era uma revista que tinha. Enfim, aí tem alguns... Aliás, vamos pro aniversário da Lizy Mara também. Beijo pro Lizy Mara. Ah, Lizy, poxa. Tem que falar dela, né? Claro. Enfim, essa é a casa, né? Lá na frente, lá na entrada da cidade. Que eu tô fazendo tudo a punho mesmo, eu mesmo, né? A parte de madeira, os entalhes, enfim. Até pra trazer uma identidade. Lá dentro, né? Do Instituto, eu tenho falado que é o menor instituto do mundo. Porque tem ali uma tabelinha de basquete, tem uma rede que eu improvisei. Que a gente faz um ping-ball lá, um esporte que eu tô tentando trazer uma ideia. Ping-ball, cara. Que legal. É, que é o futebol. Tem que ter entrevista só por causa do ping-ball agora. É super legal, porque assim, dá a possibilidade. São três toques, tendo que você pode dar um toque no chão. Pô, bacana. Então assim, é o futebol, né? É, o futebol é mais com uma limitação ali, né? Uma limitação, exatamente. Então é um sonho, né, cara? Ser realizado, né? A parede lá, tá vendo? A redezinha lá que foi até doada pelo Comari. Legal. É uma rede de tênis que eu cortei e adaptei. Ali os skates também, que fabricados manualmente. Os skates, cara, tem gente que vem do Rio, de Niterói, é pra comprar skate contigo, né? Cara, é, agora eu dei um tempo, né? Deu um tempo. De shape-A pra me formar, até pra dar uma valorizada na marca, mas agora eu tô retornando a shape-A. E aquilo, cara, eu mostrei, eu tenho mostrado pras pessoas o seguinte, tem falado muito sobre skate artesanal. Legal. Só que você vai na empresa da pessoa, é uma indústria. É, não tem jeito. Sabe? Então assim, ali eu mesmo... Mais 300 e uma hora, né? A matéria do diário. A matéria do diário justamente lá sobre o Centro Cultural lá que eu tava fazendo, né, cara? E colocando, né? Bacana. Até brigo muito em casa lá, minha mãe até briga comigo, manda um beijo pra ela, minhas esposas tão vendo lá em casa. Você gasta todo o seu dinheiro. Gasta todo o seu dinheiro. Mas, cara, eu tenho certeza que isso vai voltar, isso volta, enfim, sabe? Olha, e tem uma coisa também. Esse RT que tem que fazer, a prefeitura que tem que fazer, poxa, eu tô fazendo até pra... Riqueza, gente, não é dinheiro, tá? Riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Ali embaixo aquela reportagem, desculpa, eu tinha interrompido, Anderson, é... Do Marcelo, né? Bacana, bacana. Em relação ao radar comunitário aqui na época. Inclusive, essa RT teve lá na época com dois advogados e tudo, aí perguntou, não, quem é o responsável por isso? Não, peraí que eu vou chamar ele ali dentro. Aí entrei, peguei a câmera do programa Aloha, né? A câmera é um HD 1000, já saí filmando. Olha, o que é isso? Não, não, aqui a gente deu um programa de coisa social, esportiva e aqui, a gente tá aqui agradecendo a sua presença, a presença da empresa, pra saber o que vocês têm... Com a preocupação, né? Pra saber onde é, cara, naquela história. E aí não tem resposta. Você não pode colocar um radar, porque... Você que tá em casa, você que não se lembra disso, né? Cansado de ver freadas bruscas ali, né? Porque era um espaço que a galera começava a correr mesmo, né? Saía ali já numa retona. O Zim fez um radar. Ele funcionava. Funcionava mesmo, né? Ele piscava e gravava. E aí ali que era o grande lance, né? Isso que era o barato. Eu gravava e mostrava. Então, foi na época da Copa, eu realmente quis criar um personagem chamado Zil, o torcedor do Brasil. Nossa, que absurdo. Mas teve um cunho. Claro. Chamar atenção pra abrir uma discussão legítima. E ali, cara, você... É um espaço de prática esportiva, né? Exatamente. Não é tratado dessa forma pelo poder público, infelizmente. Mas é um espaço de prática esportiva. E tem que ser encarado... E aí, como vocês estão vendo, né? Dando o nome de apresentador, né? Tomando o seu chato. Mas você é apresentador. Porque eu tô vendo aqui, né? Enfim, ali é a primeira vista urbana do Lago Comari. Verdade. Então, assim, ali era o lixo da comunidade durante 30 anos. Foi. Então, eu estou transformando, né? E agora tá com uma carinha legal. Eu coloquei uma bancada ali justamente pra ensinar as crianças atalharem, cuidarem da jardinagem, enfim. Então, assim, é uma ideia que eu tô levando até pro CEPT, que é a Cláudia lá, que sempre, sabe? Aí um papo Vanderlei. Tá aqui o cu. É o Memorial Ferroviário. Porque ali naquele trecho lógico, como todos sabem, é um trecho onde passava o trilho. Então, assim, bolei ali um memorial ferroviário onde eu quero tentar fazer uma máquina de madeira. Que legal, hein? Sim, isso é um projeto que eu tô trazendo em primeira mão até... Ué, vamos ver. Vamos trazer parteiro pra esse projeto. E tu tô fazendo um curso, né? Aquele curso da história de Teresópolis com o professor... Com o Ferradeira. Ferradeira. Legal. Então, eu quero levar pra ele também uma documentação na quinta-feira, que é o último dia do curso, em relação a isso. Aí, mais uma história principal, que é o quebra-mola. Todas essas atividades que eu faço é voltado, principalmente, à velocidade. É a velocidade ali, pro turista, lógico. Mas, em relação a tentar um quebra-mola... A segurança, né, gente? Ali tem que ser... As pessoas falam assim, poxa, mas é muito interessante. Você quer colocar um quebra-mola em frente da tua loja pra voltar pra você. Não, eu quero um quebra-mola em frente da minha loja, porque eu vou oferecer ao turista transnopolitano a arte e cultura, que você vai olhar pra minha loja. Agora, o jeito que ele passa ali a 100, a 200, não tem condições. E, enfim, veio a guerra, realmente, depois do nascimento da minha filha, né? Porque... E foi ali, foi uma... A gente acompanhou, você viu, né? Teve matéria do jornal falando dessa iniciativa, né? E virou uma briga nossa também, porque a gente acabou de abrir o programa falando de um acidente por causa de excesso de velocidade, né, gente? Então, não é, não combina, né? Eu sei que o carro corre pra caramba, mas ele não foi feito pra correr pra caramba, né? Não foi feito pra isso. O trânsito tem que ser humano. A gente tem que humanizar o nosso trânsito. E só vai humanizar quando os humanos se preocuparem com ele, né? Não tem jeito. Vai deixar a coisa acontecer do jeito que estava acontecendo, né? E você tem uma preocupação ambiental muito grande também, né? Isso é muito bacana você falar. Tem lá as mudinhas, né? Que você trabalhou um tempo. Tinha até uns puxões de orelha do pessoal que passava lá e catava as... Não, é embate de tanta velocidade quanto é isso também, porque... Esse cara já comprou um monte de brigas, gente. Mas são brigas sociais boas, né? Quando eu nasci uma filhinha, eu dei uma acalmada. Deu acalmada? Fiquei preocupado com as ameaças, assim. Depois que virou pai, acalmou, né? Coisas impressionantes, assim. Eu estava esses dias ali, talhando uma placa, que eu tenho talhado ali agora, nessa bancada aí. E parou um Hyundai. Não tem nada a ver se é um Hyundai ou se é um Fuji. Não importa. Parou ali, duas senhoras. Aí sai uma senhora que estava dirigindo, com uma vassourinha. Eu falei, ela deve ter ido do outro lado e limpar ali alguma coisa no carro dela. E todos despreocupados. Daqui a pouco eu olhei outra senhora, que deve ser a mãe dela. Ela juzou quase os 80 anos com a bunda para fora do carro ali. Não apelada, lógico que não, assim. E arrancando as mudas de hortência. Quando eu olhei, eu falei, senhora, muito bonita. A senhora, quando eu olhei, ela sabia onde enfiar a cara. E eu estava escondido de italiano ali, eu parei de talhar para observar, né? A mulher arrancando, cara. O que essas duas vão fazer, né? Ela saiu toda envergonhada. Uma coisa absurda. Também comprada lá naquela região, que era o pessoal que passava, catava, muda e levava. Consciência ambiental, né? Consciência ambiental. Eu compro briga mesmo, cara. Porque, pô, eu estou ali cuidando, entendeu? Não tem jeito, tem que brigar. Enfim. E a gente tem que cuidar, não tem jeito, né? É, cara. E com a velocidade também, umas brigas assim, até sendo até hostilizado. Chegar não entra na frente do carro, mas... Sim. Que o cara me veja, sabe... De se colocar de forma enérgica, né? O Zinho trouxe um presente para a gente aqui, ó. Muito bacana. É uma plaquinha, né? Eu queria trazer uma placa talhada, que é da tradição da família. Mas eu trouxe essa aí por quê? Seja um fruto. Minha esposa que está fazendo. Que legal, gente. Enfim, aí é uma frase aí que eu... Deixa eu ver se você consegue dar um zoom aqui, por favor, para o pessoal ver a frase. Que a frase é... Que eu golei aí. Olha aí. Terê, terra, onde Deus colocou o seu dedo. É? Que bacana. Que legal, que eu não vi no galeão, assim. Muito bacana. Muito bacana mesmo. Muito legal. Bacana. Vai ficar aqui na emissora. Nós vamos colocar aqui num cantinho especial. Essa... Que é a marca da família, né? A questão do Itália, a questão do artesanato. E que nesse centro cultural vai ter a oportunidade aí de levar essa criatividade, levar essa arte para muitas pessoas. O pessoal que ficou curioso aí com o centro cultural, faz o seguinte. Vai nas redes sociais. Principalmente Instagram, né? Instagram... Colocado no Instagram, para facilitar lá, é Zinho PCN. P-C-N-E-P-E-C-E-N-E. Zinho PCN é muito complicado falar. P-C-N-E, P-C-N-E. Estou acostumado já. É só chamar de aloha que ele atende. Exatamente. É só chamar de aloha que ele atende. Então, procure-se aí nas redes sociais. Se você quiser alguma informação adicional, centro cultural, gostou, tem uma escola, quer levar a molecada lá para conhecer, vai adorar receber a molecada. Faz o seguinte, manda para cá, para o nosso WhatsApp, que a gente encaminha para o Zinho, a gente encaminha lá para o pessoal do centro cultural. Eu tenho certeza absoluta que a sua escola, a sua instituição vai ter lá um espaço agradável para passar alguns momentos. e conhecer um pouco dessas loucuras maravilhosas que vêm dessa cabecinha privilegiada aqui do meu lado. Amigo, obrigado pela tua participação. Eu só te agradeço por esse espaço. Obrigado. Só agradecer mesmo. Eu que agradeço o teu desprendimento e a tua dedicação, amigo. Obrigado mesmo. Obrigado pelo presente também. Aloha, né? Aloha sempre. Aloha sempre. Vamos para o intervalo comercial rapidinho e daqui a pouco a gente está de volta. Tchau.